Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Guerra ao terror chega ao estado do rio. Na revista J.E., elas são as estrelas do lar. Você vai saber a respeito delas ao longo do ano. Estas e outras notícias de capa de um dia você vai saber, junto com algumas notícias do site Ufuxico e com algumas notícias do Proteja Teus Filhos Contor. Hoje tem o seu número 19, como são óculos do dia, seu jornal último. Ok? O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber, um ano mais, o Jornal André Amorim já está lá pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de Udia Online, www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Esse é Teco Padaraz, o brasileiro bicampeão mundial de surf. Olá, Teco Padaraz. Se ligue na promoção óculos do dia. São diversos modelos irados. Junte apenas 20 selos, mais R$ 2,9,90. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburguê? Quem quer um rareburguê? conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barando Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. Cep 20.715-003. E o telefone é o Cé Operador 21-24-61-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090, que o reaça o seu daio, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090, www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Bêbado no ônibus Um bêbado entrou em um ônibus e sentou do lado de uma moça. Ele olhou e disse Não sou você feia. E a moça olha e responde E você, seu bêbado nojento? E o bêbado imediatamente respondeu É, mas amanhã estou curado As notícias, por favor Vai E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Escolas do Rio matricularam 160 mil alunos fantasmas Exclusivo Descoberta foi feita pela Secretaria Estadual de Educação A partir de Pentefino no Cadastro de Estudantes Em entrevista, a secretária Wilson Risolia Fala sobre interferência política e outras distorções Que encontrou na rede como Turmas Sem Ninguém Detais entre as páginas 12 e 15 do Seu Jornal do Dia No Caderno de Empregos Judia Como trabalhar na Petrobras Na Vale Ou no Grupo de Ike Confia no Caderno de Empregos As dicas Para quem quer conseguir uma oportunidade Nas empresas mais cobiçadas do país Na página 27 Na Seção Economia Nos estacionamentos O vovô secreto não acha vagas para os idosos Na capa da Seção de AD Cadinhos da Vida Real Contam como mantém vários relacionamentos Nas páginas 4 e 5 Guerra ao Terror chega ao Estado Polícia investe em tecnologia para eventos internacionais Braço robótico já é usado pelo Esquadrão Antibombas Na revista Jaé Elas são as estrelas do lar Empregada na nova novela das 7 Isabelle Drummond Leandra Leal Itaís Arujo Contam em segredos do lar Entre as páginas 42 e 46 Na Seção Ataque A rodada decisiva A Assa Rio Vai definir hoje as semifinais Na página 18 Na Seção Rio de Janeiro Niterói Bala Perdida Mata Mulher E gerente de padaria Está sumido Na página 31 Na Seção Economia Aposentado com doença grave É isento de imposto de renda Vítima denuncia sacerdotes pedófilos León Gomes Ángel Olarte Herman Pinija E Efraim Rosso Colômbia Denunciaram os sacerdotes León Gomes Ángel Olarte Efraim Rosso Rincon E Herman Pinija Por pedofilia O colombiano José António Otavé Publicou na internet Através do site Mundolaico.com Seu testemunho pessoal E uma série de denúncias Feitas contra a igreja católica Mas até agora Teve resultados positivos Descrevendo que ele Crianças viveram com pazes Católicos pedófilos Como se fosse Um novo círculo Do inferno Do inferno De Dante Tavéra Diz que sua infância Foi roubada E cruelmente Massacrada pelo padre Pederasta Efraim Rosso Rincon E brutalmente O estuprava por meses Tavéra Também indica Que o sacerdote León Gomes Era gay E em sessões de filme Que dava aos meninos Esteve envolvido Nos cantos escuros Tocando em menores E certamente É um pederasta pedófilo Estuprador teimoso Tudo aconteceu Sob a jurisdição De outros sacerdotes Que mesmo sabendo Do abuso Guardavam silêncio E se tornaram cúmplices Os padres católicos Rossoe Olarte Raimepinija Monroy E Guilhermo León Nunca levantaram a mão Para proteger crianças Vítimas de abuso Que ela advertiu Os caros leitores Que devido a importância E profundidade Das provas E as alegações De José Antônio Ribeira E honrando A sua coragem E empenho Em expulso Para os católicos Pedófilos Eu vou escrever Uma série Quer dizer O cara que escreveu No site Vai escrever Uma série De editoriais Nos próximos dias Que permita Apresentar Todas as verdades E detalhes De sua história 666 em carbono 6 prótons 6 nêutrons E 6 elétrons O 666 Está presente No elemento do carbono Indispensável Para a vida humana Como pensar Que este número É diabóxico Escute você mesmo O que dizem Os cientistas O vídeo Está dentro Do site ProtejaTeusFios.org Vaticano Alimentou Guerra Racial E Religiosa De Sérvia E Bósnia Sérvia O Vaticano Alimentou A Guerra Racial E Religiosa Há evidência De que o Vaticano Teve um papel Importante Na guerra Que devastou A Sérvia E a Bósnia Mas não sendo Um pacificador Como muitos Pensam Que vivem Sob um encano Católico Mas alimentando O fogo Separatista E ultradireita Dos croatas Segundo o site Adversariometapolitico.com O Vaticano Juntamente Com a Alemanha Deu seu apoio Incondicional Para a secessão Da região E deu tudo Que se considerava Ou tudo Que considerava Necessário Para que A ex-Yugoslávia Pudesse ser Colonizada Por regimes Ocidentais Se os Terroristas Encontrarem Os tribunais Do mundo Devem apontar Seu olhar Para a Santa Sé As conspiações Globais São sempre Realizadas Sob o manto Vaticano Que pôs As notícias Do site O Fuxico Musa Fitness Protagoniza Clique do Calcinha Preta Eva Andressa Interpretou Érica A personagem Título da música Com as frases Érica Cadê você Responde aí Onde você É que você Vai dormir O Calcinha Preta Começa A sua nova Música Romântica Érica É a escolhida Para protagonizar O clipe da banda É a Musa Fitness Eva Andressa A gata Conversou com O Fuxico E disse Que está muito feliz Em ter participado As relações De uma banda Que tanto gosta Foi super bacana Diferente Apesar de já ter feito Um vídeo sobre fitness Dando dicas Sobre o assunto Este foi meu primeiro Trabalho como atriz Em um clipe E é uma honra Ter feito logo O do Calcinha Preta Que eu sempre adorei Tudo começou Quando me acharam Pelo Facebook Recebi uma mensagem E meu empresário Fechou o contrato Aí fui para Acaju Em Sergipe E fiz tudo Em clima de descontração Encercada por câmeras E produtores Eva Andressa Que também É atleta E modelo em Curitiba Emprestou as belas Formas e a simpatia Para representar A personagem Erika É uma música romântica E nas cenas Eu interpreto junto Com os vocalistas Da banda O Jopson Mascarenha Tinha um roteiro E fizemos cenas No parque Academia E barzinho O mais interessante É que esta é uma história real Mas não cheguei a ver A Erika de verdade Sei que era o Igor No estúdio E disse que estava sendo Bem representada Porque todo mundo Falava de mim lá Agora A gata pretende fazer Aulas de teatro Não necessariamente Para protagonizar Uma novela Ou mesmo Estar num palco Encenando Mas para aprimorar Seu lado apresentador Eu venho recebendo Várias propostas de trabalho Tudo é válido Quando eu era criança Fazia teatro Já pensei em estudar teatro E fazer isso Para aprimorar Meu lado apresentador Após estou fechando Para estar à frente De um programa de TV Sofia Bergara Quer aumento Para continuar Em Modern Family A atriz E seus colegas De elenco Pedem um aumento No cachê Sofia Bergara É uma das artistas Principais E um dos motivos Do grande sucesso Da série Modern Family Nos Estados Unidos Por isso A modelo E atriz colombiana Está pedindo Que a rede ABC Que transmite O seriado lá fora Dobre o valor Do seu cachê Por episódio Para continuar Trabalhando no programa Segundo uma fonte Do site especializado Who Got The World Bergara Que interpreta A latina Gloria Delgado No premiado Sitcom Se uniu Aos demais atores Da série Para exigir Da emissora Um aumento De salário Uma fonte próxima A produção Do show Opinou Os atores Fazem bem Se unir Para lutar Por seus interesses E pressionar Para que lhe deem Um aumento Eles também Deveriam exigir Poder participar Mais na produção Do programa Já que E o sucesso Da série Pode lhes trazer Grandes benefícios E agora A última Do jornal André Amorim E a última Do jornal André Amorim Jornal cheio De notícias Até o fim Sorriso do Lorenzo Rouba a cena Da mãe Luciano Gimenez O garoto Que sempre Foi protegido Caso As lentes Do paparagem Agora exigna Corrisão Luciano Gimenez Sempre tentou Proteger Ao máximo A imagem De seu filho Cássio Lorenzo De um aninho E o relacionamento Com o sócio Que ele escreveu Marcelo de Carvalho Tendo mostrado O rosto dele Somente no final Do ano passado Mas dessa vez Foi difícil Não mostrar O sorrisão Que o pequeno Deu para as fotos O menino Que estava No colo Da mamãe Em passeio Pelas ruas De Los Angeles Abre um sorriso Que cantou A atores Que estavam Por perto Segundo A assessoria De Luciano Ela esteve Na cidade Estadunidense Para fazer Um teste Para um Longa metragem Contudo Já está De volta Em Brasília Deu as imagens De seu passeio A apresentadora Superpop RSTD Costuma Sempre ir Para os Estados Unidos Para participar De castings Já que está Empenhada Em sua carreira De atriz Vale lembrar Que ela envelheceu Cerco de 30 anos Com maquiagem Para interpretar Uma senhora No longo escrita Os livros dos espíritos Baseado no best-seller O livro dos espíritos Um clássico Da literatura religiosa Luciano de Mendes Também Luiz Lucas Jagger De Luciano Escrita De um rápido Reacionamento Que teve Com conferência Os Rolling Stones Mick Jagger Muito obrigado Por acompanhar Pela audiência O jornal André Luiz Edição 1939 De hoje Domingo 15 de Abril de 2012 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê para aqui Um guardiã Com a vila A cobertura Angelical contigo Assim é Avatar Fui Fui Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.